A CULPA É TUA Quem fala um cérebro em chamas? Eu sou o terra, não sou o fogo. Quem é que vos consegue distinguir, seus idiotas? Tu vais te arrepender. Senhoras! Não vamos a lado nenhum se começarmos a lutar uns com os outros. Bem, é verdade. Não conseguimos obter o transmissor. Mas conseguimos obter informação suficiente do Ferus para entendermos um pouco do seu funcionamento. E eu usei a informação que obtive para criar isto. Uma aplicação que localiza as frequências emitidas pelo transmissor. Tu és um idiota! A Antec encripta todas as frequências. Esse dispositivo é tão inútil quanto tu! Por fim, há algo em que concordamos. Hum, eles vão ver. O meu dispositivo vai funcionar. Vou encontrar aquele transmissor. E quando isso acontecer, vão arrepender-se. O Dread, o Elementor e sobretudo... O Max Steel. Ação Turbo! Sou um Max McGrath. Este é o meu amigo Steel. Ele é um alien. Eu gero a energia. O Steel tende a controlar. Juntos, conseguimos criar diversas espécies de Turbo. Apanhar as mãos da fita e salvar o mundo. Vocês sabem. Coisas de heróis. Nós somos Max Steel. O X marca o lugar. O X marca o lugar. É a tua vez. Não, por muito tempo. Não! Cara, a realidade Steel, sou o Rei Turbo das Escondidas. Bem, o rei está prestes a ter o que merece. Então gostaste? Não tanto quanto vou gostar disto. Quem que apagou as luzes? O mesmo tipo que acabou de fechar as portas. Estás bem, Steel? Acho que sim. Fixe. Porque é a tua vez. Não, é a tua vez. Não, é a tua. É a tua vez. É a tua vez. Toma. É a tua vez. A minha orelha. Toma. Desculpem. Sim, fomos muito imaturos. Posta apanhada. Que bom jogo. Não aceites fodas. A jogar, hein? Talvez seja por isso que ainda não apanhámos o Dread. Há semanas que começámos a escavar o covil dele na montanha. Em quantos lugares poderá ele estar escondido? Na verdade, em alguns. Existe uma rede de túneis lá embaixo que se espalha por centenas de quilómetros. E o Dread utilizou-os a todos. Nós vamos apanhá-lo, Tio Farrah. Só precisamos de tempo. Tempo? Talvez estejamos a ficar com falta disso. O transmissor da barragem quase que foi capturado. Talvez não falte muito para... Para o quê? Esta reunião foi suspensa. O que foi a conversa do transmissor na barragem? Não sei. Mas podes ter a certeza que eles também não querem contar. E andamos outra vez à pesca. Que treta. Não necessariamente. Desde que tivemos um vislumbre daquilo que não consigo parar de pensar nisso. O que era aquilo? Por que razão é que o Dread e o Element não querem? Por que razão é que o Dread e o Element não nos conta nada? Pode ser a resposta a todas as nossas questões. Quem eu sou? Quem era o outro Max Steel? Achas que aquele monte de tecnologia é assim tão especial? Acho. Por isso... O que é que ele faz? Não sei. Estive sempre muita gente por perto para poder ativá-lo. Pelo menos aqui em Mente. Então? Liga-o. Por que é que tenho de ser eu? Bem, porque foste tu que o arranjaste. Exato. Por isso tenho de fazer o trabalho todo. Ok, está bem. Eu faço. Espera. O que foi? Talvez devêssemos fazer isto lá fora. Quer dizer, e se há alguma espécie de arma termonuclear? Nesse caso, estarmos lá fora não faz diferença, pois não? Bem visto. Então? Descobriste alguma coisa? Ainda não, Sr. Jason. Talvez não estejas a procurar como deve ser. Ou talvez tenhas contaminado o meu dispositivo genial com a tua estupidez. Então é se eu ligarmos juntas? Ok. Quando disser três. Um. Dois. Três. Desprezível. Sr. Jason. Está a acontecer qualquer coisa? Não aconteceu nada. Ainda estamos vivos. É sempre um bom começo. O que é que estás a fazer? Não sei. Alguma coisa? Não estou a fazer nada. O que é isso? Parece que está a tentar ligar-se a um dispositivo qualquer. O que queres dizer com dispositivo? Não sei. Pensava que essa coisa nos iria dar respostas? Já te disse. É apenas uma parte do transmissor. Está sempre a emitir uma série de coordenadas. Para onde? Aqui. Então é para aí que temos de ir. Está a funcionar. Sou um gênio. Boa. Sou brilhante. Devo informar o Sr. Tread? Obviamente não. Ele teve a oportunidade dele e optou por me insultar. Agora vamos roubar o transmissor e todo o poder que ele contém. São nossos dois? E se houver problemas? Não te preocupes. Eu estou prevenido. Explica-me novamente por que razão não podemos voar até lá. Seria mais rápido. Porque o teu tio Ferris tem andado em cima de mim como um carro. Se fizermos um voo de 1.200 quilómetros, ele vai lutar e provavelmente entrará de termos. Ele não vai conseguir localizar o teu carro. E para além disso, sempre quis fazer uma viagem de carro. Sabes, agora que penso nisso, também eu. O sinal está a mover, Sr. Jason. Segue-o e avisa-me quando estivermos perto. Olha, o maior novelo de lã fica nesta saída. O maior termómetro do mundo e fica já aqui à frente. Não entendo, Max. Estas são as maiores maravilhas do teu mundo e tu limites-te a passar por elas. Não são maravilhas, Steel. São esquemas para te fazerem parar e gastar dinheiro. Esquemas? Ah, não fazia ideia. Sabe pensar que por momentos achei que algo tão ridículo era... O que o senhor quer mais comprido do mundo? Fantástico! Steel! Presumo que quisestes parar. Era apenas para ver onde os idiotas gastam dinheiro. Estamos a aproximar-nos do sinal, Sr. Jason. Excelente. E eu estou a aproximar-me do momento em que reinarei. E em breve todos irão respeitar e temer Jason Nott. Oh, meu! Repara só no rebustejo daquela salsicha. Repara no brilho daquele cachorro. Quer dizer, repara no esquema ridículo. Então, podemos ir? Estamos quase a chegar às coordenadas e, para além disso, esta coisa nem é assim tão grande. Já não! Aquilo era mesmo necessário? Eu gosto de entradas em grande. Jason Nott? Vamos! Agora, onde está o transmissor? Ali! É engraçado encontrar-te aqui, Jason. Max Steel. Mas que surpresa infeliz. Presumo que saibas por que razão aqui estou. Bem, se vieste para ver o cachorro quente, tenho más notícias. Entrega-me esse transmissor. Transmissor? Eu localizo o componente que eu roubei? Nem penses, Jason. Então será da forma mais difícil. Destrua-o, Max Steel! Bem, então se vai ser assim... Força Turbo! A sério, espero que recicles estas coisas, porque isto é um verdadeiro desperdício. É verdade. De facto, tens queda para destruíres os Dreadnoughts. Por isso, instalei-lhes um dispositivo à prova de falhas. Um dispositivo à prova de falhas? Que dispositivo à prova de falhas? Quando eles falham, não ficas a salvo. Max, atira-o para longe! O Jason programou-os para explodirem. Não me digas. É como se estivéssemos no campo de minas. Vamos sair daqui rapidamente. Rapidamente será. Ah, velocidade Turbo! Vem a massa, Caminho! Então como é que os destruímos sem eles nos destruírem? Havia eu usado a nova vantagem à altura. Vão, Turbo! Agora vamos acabar com eles! Por favor, não achas que eu pensei nisso? Eles explodem com o impacto! Steel, segue-me! Pode ser a certeza que não vão ficar aqui! Isso mesmo! Venham ter com o papá! Ah, eles não se permitam a viver com o papá! Vem a pronto a votar! Pronto, Steel! Pronto para quê? Não tenho tempo para explicar. Limito-te a esperar pela minha deixa. Esperamos que seja uma grande deixa! Musca-me! Agora para a esquerda! Não! Uma falha histórica para só da falhas, Jason! Idiota! Esqueceste-te! Eu estou preparado para contingências como estas! Ei, pelo menos assustá-me! Não, para de que tenha sido isso, Max! Porquê? O que queres dizer? Quer dizer que o componente do transmissor desapareceu! Estava a pensar o que estaria a fazer naquele carro, mas agora é nosso! Não! É meu! Mas isto não é a totalidade do transmissor! Parece ser apenas uma parte dele! E também só fornece parte da informação que preciso! Apenas um conjunto de coordenadas! Estabelece a rota! Ainda não chegamos ao fundo da questão! Temos de recuperar o componente das mãos dele! Certo! Se ele obtiver as coordenadas antes de nós... Bem, não sei muito bem o que poderá acontecer, mas provavelmente não será nada de bom! Mais uma razão para nos apressarmos! Ação Turbo! É para já! Então, e agora? Agora, escavamos! Fica já a seguir a essa montanha! Sai da frente! Finalmente, o Dread deixará de ser um problema! Não! Deixa-me adivinhar... Max Steel... Não! Na verdade, é o oposto! Dread! Ia mesmo agora enviar-te as coordenadas! Não é preciso! Há muito tempo que mandei instalar um localizador na tua nave! E parece que foi bem pensado! Eu... Eu tenho uma coisa! Tenho de fugir! Tens andado a enganar-me, Jason! E esta não é a primeira vez! Mas será a última! O teu castigo será permanente! O maior novelo de LAN do mundo! Fiz, não é? Agora afasta-te... Afasta-te do... O que quer que isso seja! Max Steel! Ação Turbo! Boom! Temos de ver o que está dentro daquela caixa! Primeiro vamos concentrar-nos em sobreviver! Velocidade Turbo! Não podemos passar o dia todo nisto! Isto não tem de acontecer! Como faz o Turbo? Onde é que ele se meteu? Não muito longe! Força Turbo! Eu vou mostrar-te o que é choque e favor! Ah! Pois é! Ah! 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 Isto pode ser o fim do espetáculo, Steel. Não, ainda há mais um mato. O que é que se passa, malta? Precisa ler uma mãozinha? Ou, para ser mais preciso, um foguete fotão e incineradores lasers ionizados? Os cães de N-Tech! Abateu o componente desaparecido, chefe! Graças a Deus! É a frota inteira da N-Tech! Temos de retirar! Temos? Acabei de atestar o meu fornecimento turbo! Bom, neste momento consigo voar mais rápido que as naves delas! Qual é o teu plano? Tens de me levar contigo! Eu faço qualquer coisa! Eu choro! Eu vou lembrar-me disso! Uau! O que foi aquilo? Aquilo... Era o Dread a fugir! Tem noção do perigo em que acabaram de nos colocar? Se o Dread tivesse conseguido fugir com o componente que roubaste, vocês têm alguma ideia do que poderia ter acontecido? Na verdade, tio Ferraz, não temos! Porquê que não nos dizes? Foi por isso que o Steel roubou o componente! Para obter as respostas que tu não nos dás! Sim! Para descobrir o que está naquela caixa! Deve ser a gozar comigo! É outro transmissor igual ao da barragem? Existem milhares deles espalhados por todo o globo! É uma rede! Uma rede igual à que tu te ligas! Mas como só dispões de um dos componentes do transmissor, só recebes as coordenadas referentes ao transmissor que se encontra mais perto! E visto que ativaste esse componente sem a encriptação da N-Tech, o Jason conseguiu localizar-te e ir atrás de ti! Que mal! Mas para que servem estes transmissores todos? Quer dizer, o que é a rede e por que razão é que o Dread a quer? Acho que por hoje já chega! Vamos embora! Já estava a prever! Agora, Jason, em relação à dívida que tens para comigo, vais utilizar todos os teus conhecimentos técnicos, de maneira que este dispositivo me mostre toda a rede da N-Tech! Faz isso ou caso contrário! Sim, mestre Dread! Bem, não era isto que tínhamos planeado, mas pelo menos foi uma primeira viagem por estrada inesquecível, hein? Ah, não sei bem quanto ao inesquecível, mas de qualquer das formas ainda temos a viagem de regresso para casa! Deixa-me adivinhar! Yep! Maior termómetro do mundo! Aqui vamos nós! Abertura do mundo! A CIDADE NO BRASIL